Você sabe que a pessoa, quando ela trabalha com ciência, ela tem um problema sério em falar sobre ela, né? A gente gosta de falar sobre o trabalho que a gente desenvolve. Só que, como tem um protocolo, eu vou falar meu nome para o pessoal da câmera, mas não que eu ache que eu seja mais importante que o trabalho, tá, pessoal? Agora? Meu nome é Cícero Moraes, até a meia-noite. Depois é segredo, mas eu atendo casais, tá? Eu fiz questão de colocar nesse primeiro slide os grandes parceiros dos trabalhos de pesquisa que eu estou desenvolvendo, que, na verdade, eu sou um pontinho de areia, né? Naquela orla maravilhosa que é o conhecimento científico. E eu fico muito feliz porque eu faço parte da areia. Para mim, já é ótimo. E eu não poderia deixar de citar o pessoal do Blender Brasil, do qual eu sou vice-presidente, de uma associação que está abrindo agora. O pessoal escolheu como vice-presidente, numa votação lá. O Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, de Campinas, que é uma referência nacional de tecnologia, que desenvolveu várias... É vanguardista em vários setores da tecnologia. O Arquitim da Itália, que me acolheu como membro, que eu devo muito a eles, porque, você sabe, o cara chega, nerd, autodidata, ninguém na moral, todo mundo... O pessoal acolheu. O Museu de Arqueologia de Ponta Grossa, que nós desenvolvemos projetos muito interessantes na área de arqueologia, evidentemente. E o pessoal do OffLab, da USP, de Campinas, que é da Faculdade de Odontologia Forense, que também tem dado um aporte bem interessante, e corrigido com veemência os nossos trabalhos para viabilizar cientificamente a distribuição deles. Então, vamos lá. Eu vou falar de mim, porque tem uma... tem todo um protocolo, mas eu não fico muito à vontade. Eu sou formado em marketing, estou fazendo pós-graduação em metodologia do ensino superior, sou modelador e animador 3D autodidata, sou vice-presidente da Associação Blender Brasil, e faço parte do grupo de pesquisas arqueológicas Arquitim da Itália. E o que eu vim falar para vocês, paitonistas? Paitonistas. Realmente, eu estava morrendo de medo e me borrando todo só de pensar na possibilidade de vir aqui nesse evento, porque tem programadores. Programadores, para nós, artistas, eles não caminham, eles flutuam. Tipo... O pessoal fala assim, sempre quando um artista 3D está desenvolvendo, é engraçado. Você está lá fazendo uma coisa hiper-mega... Pode falar palavrão aqui? Hiper-mega foda. Aí você está lá, feliz da vida. Nossa, olha como eu sou maravilhoso, estou fazendo aqui um 3D, as gatinhas vão cair, as nerds, pelo menos. Aí chega um cara... Legal, muito legal. O que você está fazendo é foda. Mas o cara que programou isso aí que é foda. Está bom, não é? É que realmente eu acho isso. E quando me convidaram, eu falei assim, olha, eu não programo. Eu programo de vez em quando alguma porcariazinha, um scriptzinho de nada. Eu sou um coitadinho. Me matem, me batam. Mas eu percebi que, assim, o pessoal que trabalha com Unix, ou Unix-like, esses sistemas, geralmente eles pegam programas, vários programas, que fazem muito bem feitos uma determinada tarefa. Faz muito bem feito. Então você pega um, sei lá, de expressões regulares, que faz muito bem feito, junta com um que faz edição de arquivos automáticos muito bem feito, faz aquele pipe, e ripa na chulipa. Em 3D, em produção artística, produção de computação gráfica, nós também fazemos a mesma coisa. Eu costumo utilizar a analogia do futebol, porque o Brasil detesta futebol. Se você não usar futebol, a analogia não funciona. Mas eu falo assim, se você for jogar uma partida de futebol, e você tem à sua disposição uma chuteira e um mocassin, o que você vai utilizar para jogar? Então nós temos um conjunto de chuteiras ali. No caso da reconstrução facial forense, que eu vou explanar para vocês, parte significativa dos programas ou tem Python na linguagem de script, ou tem Python no próprio desenvolvimento do programa. Nós temos ali o Invesalius, que ele pega tomografias computadorizadas, faz a leitura das tomografias, e faz até a conversão das tomografias em objetos 3D, editáveis, que é feito em Python. É muito engraçado que eu baixei o source e só tem ponto py. Eu falei, que porra é essa, bicho? Os caras não falaram que linguagem de script é uma coisa que não funciona? O ppt-gui, que é muito pouco conhecido, aliás, não é muito pouco conhecido, ele não é conhecido, ele é uma interface que você pega imagens, é uma coisa muito crazy, muito louca, que os nerds piram, as meninas nerds têm um orgasmo instantâneo assim, que ele pega fotografias e converte em objetos 3D. O IMD2DCM, que é uma ferramenta muito importante, o que ela faz? Converte imagens simples em tomografias computadorizadas, que é uma coisa muito importante que vocês vão ver mais para frente. Vou mostrar um case bem bacana. E o Blender 3D, que eu imagino que a maioria de vocês conheçam, que é um programa de modelagem e animação 3D, que os exporters, importers dele, são todos feitos em Python. E o Python é uma mãe no Blender. E você pode fazer qualquer coisa que você quiser dentro da interface do Blender e até na manipulação dos comandos do Blender com Python. Mas o que eu costumo pontuar como algo muito importante? A inter... A conversa que os programas têm entre eles, todos com Python, que viabiliza uma série de trabalhos científicos desenvolvidos nessa plataforma. Então, o que acontece? Explicando assim, só por esse cronograma, é muito difícil de ver. Depois eu vou mostrar uma explicação mais gráfica, vocês vão compreender melhor. Mas todos os programas conversam entre si. Tem uma interoperabilidade entre eles. Isso é essencial. E quem viabiliza essa interoperabilidade? Justamente o Python. Ele tem um sistema de expressões regulares que eu não sei o que acontece. Os exporters e importers amam esse filho da mãe. Eles adoram a cobra. Todo mundo deve ter falado essa piada, mas tudo bem. Eu ia falar assim, onde a cobra entra? Ia colocar o nome da... Mas ia ficar muito capricioso. Então, vamos falar de reconstrução facial forense. Eu estava com um problema, porque eu estava com muitos slides tentando explicar tudo e estava sempre passando do horário. Então, eu vou tentar ser bem específico na explanação. E, enfim, explicar só a parte da reconstrução facial forense, que é uma linhazinha imperceptível dentro de um mar de possibilidades científicas. Se sobrar tempo, depois eu falo sobre o projeto, dos projetos paralelos que a gente está fazendo, que esse estudo, essa apiração nerd de reconstrução facial acabou viabilizando. Então, na reconstrução facial forense, grosso modo, o que é uma reconstrução facial forense? Você recebe um crânio humano, ou não, que a gente já trabalhou com outros crânios, de hominídeos e até da megafauna norte-americana, tigre de dente de sabre, enfim. Você recebe o crânio e o crânio, ele é como se fosse a casca de um motor. Se você tem conhecimento de mecânica, você sabe onde colocar os parafusos, onde colocar as linhas lá de transmissão, onde colocar as mangueirinhas que passam o combustível e formar aquele motor, aquela máquina novamente. no caso do ser humano, nós recebemos crânios. Nós precisamos dos crânios. Eles são o alicerce da reconstrução facial forense. Esses três crânios que vocês estão vendo são crânios de múmias. Se eu não me engano, não todos eles, não, esse aqui é da Alemanha, mas os outros são dos Estados Unidos. que, assim, ninguém, assim, não são muitas pessoas que disponibilizam tomografias computadorizadas pela internet. No meu caso, como eu precisava de crânio, eu tinha que achar um crânio que eu tinha uma licença para fazer uma reconstrução facial. E é uma coisa muito louca que eu vou contar para vocês mais para frente, que existe um número limitado de crânios. Depois você parece um viciado em drogas, você fica louco por um crânio humano. Você chega assim, você manda um e-mail para os institutos de pesquisa, dá um teco aí, mano. Dá um crânio aí, velho. Um crâniozinho aí. Pode ser de bebê, pode ser de macaco, pode ser de... Você fica pirado. Então, esses foram os que eu consegui abertamente pela internet. Existem, basicamente, existem quatro. Quatro possibilidades. Mas eu tirei uma porque a quarta possibilidade é você modelar manualmente um crânio. E isso aplica um valor de subjetividade muito grande que, cientificamente falando, inviabiliza os projetos. Então, coloquei três possibilidades aqui. Digitalização a laser, que é, com o perdão da palavra, power, blaster, mega foda, que é o mais... Os caras são jedis, velho. Eles não têm a... Eles têm o negócio... Não é a espada lá do jedi, mas é o negócio laser. Eles fazem a reconstrução perfeita do crânio. Temos a tomografia computadorizada, que é coisa... Não é de... É de detentores de meios de produção. Não é de proletariado, não. O cara tem que ter uma clínica, tem que ter lá o tomógrafo. Existe todo um protocolo. Por exemplo, existem lugares que você não pode colocar uma múmia. Porque, se os pacientes souberem que uma múmia entrou lá, eles não entram nem a pau no tomógrafo. Vão receber a maldição do amonrá lá do... Forma decadente de vida. E, por fim, uma coisa que eu acho muito, muito de coração. De coração. Vomitando arco-íris. Digitalização por fotografias. Algo que nós conseguimos viabilizar cientificamente. Algo que nós conseguimos com software livre e com Python, metido, né? Que sempre tem que estar lá no meio. A cobra tem que estar no meio, né? Conseguimos viabilizar uma forma das pessoas digitalizarem. Eu não posso falar muito, mas não apenas crânios. Mas qualquer objeto que receba luz e retorne luz, conseguimos digitalizar esses objetos com precisão milimétrica. Eu já vou contar a historinha para vocês. Aqui nós temos um exemplo de digitalização. Tem como eu... Não, está filmando, né? Não dá para desligar, não dá para ficar mais romântico, assim. O clima e tal. Tem alguém tirando foto? Porque eu tenho um amigo do Facebook, ele sabe que eu sou viciado em Facebook, eu tenho que mandar foto. Qualquer coisinha que eu fizer, eu dei um passo, assim. Tem como eu tirar uma assim, assim, dali? Aí eu faço duck face. Vezinho da Vitória. Então, nós temos aqui um exemplo de digitalização a laser. Sinceramente, eu acho que é muito importante, muito preciso, muito bom. Se eu pudesse, eu compraria um scanner a laser. Eu acho até que eu posso, que existem opções no mercado. Mas o problema é o seguinte, nós falamos de MLs no Brasil. Vocês sabem o que é ML, né? Onde o pessoal, por exemplo, acontece alguma situação de fatalidade com os seres humanos, eles deslocam até o IML, as pessoas fazem levantamento e tal. E o pessoal dos IMLs brasileiros são guerreiros, porque não tem muitas opções. É um lugar que não é elegante. É um lugar que, você falando de agradabilidade odorística, não é o mais propício para quem aprecia os buquês de perfumes franceses. Mas é um pessoal que luta, que constantemente, eles trabalham com a parte menos digna da vida e mais triste e conseguem viabilizar a sociedade através do trabalho deles. E eles não têm scanner a laser. E poucos... Se eu não me engano, eu tive na terceira jornada, que é uma coisa séria, pessoal. Eu tive na terceira jornada de antropologia e odontologia legal, da USP. Eu descobri que só tem um IML no Brasil, talvez, espero que não seja um número coerente, mas tem apenas um que tem um tomógrafo disponível. E isso é muito triste, porque, poxa vida, né? Uma tomografia, ela possibilita uma série de análises científicas em cima dos indivíduos que morreram para você descobrir qual foi a causa da morte, etc. Mas, enfim, o que a gente pensou? Que eu já vou falar mais para frente para vocês. Uma forma de viabilizar a digitalização 3D de crânios sem precisar de tomógrafo e sem precisar de scanner a laser. Só que eu respeito muito o scanner a laser, porque é muito bom e é muito preciso. E é a referência de qualquer estudo que a gente for fazer de precisão de escaneamento. Um outro exemplo aqui é a tomografia... Ah, uma coisa. Não é necessariamente esse crânio. Porque esse crânio é um crânio de plástico lá da República Tcheca. E, se vocês olharem, tem uma leve diferença entre os pontuadores. Mas é esse crânio que o pessoal utiliza para fazer as reconstruções faciais lá na República Tcheca. E um deles foi digitalizado. Isso aqui é já no Blender. Para vocês verem que um programa conversa com o outro. O digitalizador já exporta diretamente para o Blender. Nativamente, o Blender importa esses arquivos. Aqui nós temos uma tomografia computadorizada. Novamente, e o bacana da tomografia é que você tem todas as vistas possíveis e você fica limitado apenas à resolução dessa tomografia. Eu adoro tomografias computadorizadas. Eu acho que é o ápice do ápice da evolução humana e da não intrusão aos bens. tanto o bem da dignidade do ser humano, que você não precisa... E eu acho importante a história da medicina, as pessoas saberem aonde mexer e tal. Só que hoje nós estamos em um nível que você consegue observar alguma patologia sem a necessidade de ser intrusivo com o paciente. E não só com o paciente, com os bens históricos. Vocês vão ver um case que eu vou mostrar mais para frente. as pessoas não precisam tocar no patrimônio histórico mundial. Você pode pegar uma múmia que está dentro lá do seu ataúde, simplesmente fazer uma tomografia computadorizada dentro dela e extrair os dados necessários. Existem limitações? Existem. Gente, vocês que trabalham. Existe limitação em qualquer área, de qualquer área do saber humano. Mas o importante é as pessoas buscarem uma alternativa de não serem intrusivas e de conseguirem fazer um compartilhamento dessa informação nos lugares mais amplos possíveis, sem a necessidade de se deslocar, sem a necessidade de quebrar as coisas. Isso é muito importante. Então, a tomografia computadorizada entra nesse meio. E aqui nós temos uma múmia. Ela também está com todas as suas bandagens. É um exemplo um pouco antigo, de 1998. mas era uma das múmias que eu estava muito louco, que eu estava lá na... Ô, velho, dá um crânio aí, dá um teco aí no crânio. E consegui encontrar numa escola de computação gráfica norte-americana, Cornell, alguma coisa. E, assim, aqui é um exemplo de como que os programas também conversam. Isso aqui é no Invesalhos, que é um programa que eu amo, de paixão. Coraçãozinho, linguinha do lado. E aqui no Blender. Ou seja, tem uma interoperabilidade entre os dois. E, por fim, uma técnica que eu acho... Alguém está tirando foto aí, mano? Quero foto, cara. É, pode cobrar. Aqui nós temos o exemplo da digitalização por fotografias. O que acontece? Mais para frente eu vou mostrar um vídeo, de exemplo. Mas eu achei genial a ideia da digitalização. Por quê? Quase todo mundo tem uma câmera digital. Quase todo mundo. E uma coisa que acontece, pega alguém que nunca visitou Brasília, implanta um indivíduo em Brasília. A primeira coisa que o cara vai fazer, ele não vai respirar, ele vai... Tira a foto. Se ele é meio exibicionista, ele tira a dele. E tira a foto de tudo. Essas fotos são documentos históricos. Quem trabalha com arqueologia e história sabe que fotos, qualquer tipo de documentação, é histórica. Alguém teve a ideia genial de utilizar a tecnologia de fotogrametria. Quem trabalha com engenharia sabe muito bem o que é isso, que vocês passam... Antigamente, muito tempo atrás, até hoje, o pessoal passa com o avião, tira fotografias, e, através das fotografias e dos dados da câmera, você consegue fazer uma projeção e ter uma ideia do relevo do lugar. Alguém muito teve uma ideia muito bacana de pegar fotografias tiradas por civis, comuns, como nós, e reconstruir monumentos. Por exemplo, sabemos que, na Itália, em Roma, muitas pessoas vão e tiram fotos. Muitas pessoas gostam de ir lá na Fontana de Trevi e tirar foto. lá na Basílica e tirar foto. Pegaram essas fotos, utilizaram aquela... Você já viram um pessoal que tira fotos panorâmicas? Tira um monte de foto, um monte de foto, perdida, aleatória, e depois consegue juntar essas fotos em uma imagem apenas? Essa tecnologia, alguém teve a ideia de utilizar ela para fazer... Por exemplo, eu tirei várias fotografias e eu sei que uma tem a ver com a outra por causa do padrão, da matriz, dessas fotografias. Alguém pensou mais à frente, no contexto 3D. Ah, vamos pegar essa sequência de fotos e tentar achar a posição que a pessoa estava quando ela tirou a foto. E conseguiu achar a posição das câmeras. Uma coisa meio assustadora até. E uma outra pessoa pensou, beleza, nós temos a posição da câmera, vamos criar uma malha densa de pontos em 3D através das informações do posicionamento diferente das câmeras. Beleza, funcionou. Foram lá na Fontana de Trevi, tiraram um monte de fotografias, conseguiram reconstruir a Fontana de Trevi. Foram lá na aquela igreja de Paris, de Notre-Dame, Notre-Dame. Foram lá, tiraram fotografias, conseguiram escanear a igreja em 3D. Pegaram os dados da igreja e fizeram o seguinte, pegaram as fotografias, pegaram o escaneamento 3D, escanearam a laser e bateram o escaneamento 3D com o escaneamento a laser. Nível de precisão. Detalhe, centenas de pessoas com câmeras diferentes, com CCDs, com aberturas diferentes, conseguiram um nível de 90% de precisão em relação ao modelo original. O pessoal da USP, a gente começou a desenvolver um programa, um protocolo. Poxa, se funcionou com uma igreja, que é enorme, com câmeras diferentes, e se a gente pegar uma câmera e desenvolver um protocolo para tirar fotos, será que a gente vai conseguir um nível de precisão compatível? Se nós conseguíssemos tirar fotografias de crânios e chegar a 90% de precisão, esses crânios poderiam ser utilizados para fazer reconstrução facial forense, que eu já vou mostrar para vocês como é que funciona na prática. Pegamos seis crânios na República Tcheca, eu não, né? O pessoal que estava lá. Escanearam a laser pelos seis crânios. Depois que escanearam, tiraram fotografias dentro de um protocolo desses seis crânios, fizemos a reconstrução. Se chegasse a 90%, nós soltaríamos fogos, eu beberia uma cervejinha, eles beberiam a bebida deles lá, e todo mundo ficaria feliz, e o mundo da reconstrução facial seria revolucionado. Sempre a gente pensa nisso. o que aconteceu? Não chegou a 90%, chegou quase a 100% de precisão. Esse exemplo aqui, essa imagem aqui, nós alinhamos um escaneamento a laser com um escaneamento por fotografias. Esses gráficos que vocês estão vendo são gráficos tridimensionais com desvio. Onde? Olha só, inicialmente, nós pensávamos em colocar uma diferença de meio centímetro, cinco milímetros. Se chegasse a essa diferença, estava ótimo, porque não ia dar muita discrepância na reconstrução. Só que a gente foi diminuindo, 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 e chegamos a mais um e menos um milímetro. A maior diferença que teve entre o original escaneada laser e o nosso foi de ponto setenta e oito milímetros. milímetro, ou seja, menos de um milímetro. Se você for fazer com o dedo, você nem consegue direito manter ponto setenta e oito milímetro. Se vocês olharem aqui o gráfico de desvio, vocês vão ver que a parte fálica maior aqui tende a zero. Tende a zero. Ou seja, ficou tão bom o resultado, e é um programa feito em Python, que dá para você utilizar esses crânios para fazer próteses. Você pode utilizar ele como modelos para próteses humanas, que se sobrar tempo também eu vou falar sobre isso, porque é milimétrico. Detalhe, nós não utilizamos todos os megapixels de informação da câmera. Nós paramos em cinco megapixels, porque na época a gente trabalhava com sistemas de 32 bits, na época, poucos meses atrás. é que a gente não sabia a paradinha lá do Python, que eu já vou contar também, se sobrar tempo. E qual que é o nosso objetivo? Pegarmos imagens de 24 megapixels, que essa aqui era de cinco, fazermos esses escaneamentos, e pode acontecer, eu acho que não vai dar certo, porque eu sempre espero o pior caminho, mas a gente talvez prove que com fotografia você consegue a mesma qualidade de escaneamento que um scanner a laser. Aqui nós temos um exemplo mais prático da coisa. Isso aqui que vocês estão vendo, esse lado todo, essa coluna, são fotos, fotografias. A partir das outras colunas, tudo é virtual. É virtual, totalmente virtual. Isso que vocês estão vendo aqui é uma cena renderizada no blender com os dados de cores da superfície. Ficou um pouquinho mais escuro? Ficou porque na hora que eu fui renderizar eu não coloquei a mesma luz, porque dá muito trabalho. Eu queria publicar logo, o negócio estava louco para o pessoal ver. Mas, se eu colocasse um pouquinho mais de luz, ia ficar com a mesma aparência. Tanto que eu não mapeei o chão para a pessoa ver que aqui é 3D. Aí vocês vão observar uma coisa interessante. o ponto de vista da câmera praticamente é o mesmo. Veja só, isso aqui é virtual, isso aqui é uma câmera. Ou seja, quando você joga no algoritmo, ele captura o ponto de vista da câmera preciso. Não serve, que é o que eu tinha falado para vocês, não serve apenas para a reconstrução facial florence. Serve para outras áreas. Arquitetura, engenharia elétrica, engenharia de produção. Certo? Ou seja, você pensa em uma linha, mas ao mesmo tempo você acaba beneficiando áreas que são diferentes, mas que utilizam a mesma tecnologia. Até aqui, a gente tirou o mapeamento para ver que realmente é 3D. E que a superfície do objeto, diferente, não é uma crítica a 1, 2, 3, decatch, que é aquela tecnologia da Autodesk, não é uma crítica, eu acho excelente. Não critico ninguém que trabalha. Se você ver um dia eu criticando alguém que trabalha, pode matar. mas diferente do 1, 2, 3, decatch, o que acontece? No 1, 2, 3, decatch, a pessoa faz a reconstrução e eles fazem a projeção da textura. E isso dá uma mentidinha no resultado final, porque você vê a textura, vê com a profundidade de iluminação, você acha, poxa, olha, está bem feito ali, não é que está bem feito. A estrutura mesmo, a mesh final, não fica completa. na metodologia que a gente desenvolveu, além de ficar completa, tem uma precisão milimétrica. Beleza. Como que funciona a reconstrução facial forense? Eu vou listar para vocês o caso do Joaquim. Joaquim, ele é um esqueleto que está ubicado, ele se encontra no Museu de História da Medicina de Porto Alegre. Ele foi morto, não sei em que situações, em 1921, lá na França. E na França, existia naquela época uma legislação que se a pessoa falecesse e ela fosse, não tivesse documentação, o Estado se apossava do corpo e poderia vender ele para instituições de ensino de medicina. Foi o que aconteceu com o nosso amigo Joaquim. foi o que aconteceu com o Joaquim. Ele foi vendido para um médico que trabalhava aqui no Brasil, que veio para o Brasil, aliás, e utilizou o nosso amigo aqui para ministrar aulas de anatomia e mostrar quais são os nomes dos ossos, etc. Esse aqui é o Joaquim. Joaquim, pessoal. Pessoal Joaquim. Esse é o atual estado dele. Vocês podem ver que tem uma estrutura que segura a morfologia dele, que mantém ele naquela posição. Faltam alguns ossos. Já vou falar também dos projetos que nós temos futuramente, que saem da área da reconstrução só facial e vão para a área da reconstrução corporal. Mas, inicialmente, o que nós fizemos? O que o pessoal fez? Passaram o Joaquim em um tomógrafo, o corpo inteiro. Essa tomografia foi aberta no Invesalius, que é feita em Python. Uma coisa que eu adoro no Invesalius, que eu amo de paixão, como diz o pessoal. Eu amo de paixão mesmo, de coração. coraçãozinho. Duck face. Vê da vitória. Linguinha do lado. O Invesalius, você pode selecionar uma área de interesse e exportar como uma casca 3D, grosso modo, para o Blender. Foi isso que a gente fez. Inicialmente, apenas a parte do crânio e algumas estruturas da clavícula ali. Ali está o MeshLab. Eu não falei do MeshLab antes, porque eu não sei até que ponto o pessoal utiliza Python ou não nele. Mas ele é um grande amigo nosso na reconstrução e ele é software livre, desenvolvido na Itália. Então, a gente importou. Como tinha muitos dados, tivemos que simplificar a malha, que nem tudo são flores. A coisa veio pesada, a gente teve que simplificar. E não sei se vocês perceberam, mas está faltando a mandíbula ali do Joaquim. perderam a mandíbula do cara. Nós fizemos uma projeção baseada em literatura da medicina e odontologia legal. Pegamos um banco de dados de mandíbulos que nós tínhamos, fizemos a projeção. Colocamos marcadores de tecido, porque assim, quando você faz a reconstrução facial, no crânio da pessoa, é assim. Deixa eu tentar explicar a história, um pouquinho da história. Há muito tempo, alguém teve uma sacada genial que você poderia fazer uma engenharia reversa na reconstrução facial forense. Qual seria essa engenharia reversa? Uma pessoa falecia, morria. Enquanto o cadáver estava fresco, os pesquisadores iam com agulhas, uma agulha especial, evidentemente, fincava em pontos padronizados na face e faziam o levantamento da espessura do tecido naquela parte. Pegaram vários cadáveres, fizeram o levantamento e você tinha uma média geral daquele ponto no determinado indivíduo de uma determinada etnia. Você já viu um pedreiro fazer piso? Eles não colocam os niveizinhos, que depois ele joga o cimento e adequa aquele nível? Em reconstrução facial forense, é mais ou menos isso. Você coloca os níveis, que são essas setinhas que vocês estão vendo, e depois adequa a pele. Mas não é apenas a pele. Nós fazemos, aqui já tem uma projeção lateral, nós fazemos uma reconstrução dos músculos principais da face. E é baseado no quê? Em vários tomos de anatomia humana, principalmente da área de odontologia e alguns da área de medicina. Por fim, nós temos a face. Só que a face sozinha é aquela história, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, blá, 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 blá. E a face sozinha não faz muita coisa. Como essa reconstrução era histórica, arqueológica, nós tivemos a liberdade de colocar a indumentária baseada nos dados da população da época e também colocarmos o cabelo baseado na média da população francesa, da cor dos cabelos da população francesa. Por fim, nós tivemos aqui a reconstrução do nosso amigo Joaquim. A gente não tentou muito dignificar ele ou colocar qualquer tipo de personalidade, porque a gente não conhece. Mas, quando você conhece o elemento histórico, você tenta, na face, passar. Acabou? Acabou? Já? O cara passou dez minutos, mano. Vou passar dez minutos aí também, na parada. Bom, eu vou agilizar para vocês aqui. Não, na verdade, aqui lá terminou. Mas eu queria mostrar para vocês, eu ainda tenho dez minutinhos, não quero saber, fiquei ali paradinho, esperei o pessoal marcar o e-mail do outro, camarada que estava aqui. Então, vão ter que me esperar também, vão ter que me engolir. Mas o que eu queria mostrar para vocês, rapidamente, vai demorar pouco, é a reconstrução do St. Louis to the mummy. O que acontece? Isso aqui é uma múmia que está localizada, ela está ubicada, ela está no Museu Norte-Americano de St. Louis, e eu estava sem crânios, sem crânio nenhum, e não tinha como conseguir um crânio. Um dia, consegui capturar na internet alguns poucos segundos de um vídeo que tinha uma tomografia. Graças a um programa Python, eu consegui converter uma sequência de imagens em uma tomografia, consegui, isso tudo um vídeo, gente, consegui converter essa sequência em um objeto 3D e separar a parte de ossos desse objeto 3D. Como é um bebê, não deu para separar bonitinho, porque se confunde um pouco da pele e dos ossos do bebê, que são muito frágeis. Bom, colocamos no envesalhos, exportamos para o blender como STL, posicionamos o marcador de tecido, fizemos a reconstrução anatômica, fizemos as projeções do nariz, colocamos a pele, colocamos a indumentária da época, baseado num egiptólogo, que ele tem doutorado, fez todas as observações científicas e, por fim, tivemos a reconstrução do bebê. Por que esse bebezinho é importante? Eu nem vou contar a história que me pararam no aeroporto com a impressão 3D dele, mas por que esse bebê é importante? Nós não fomos até o local que ele estava exposto. Nós simplesmente assistimos um vídeo que foi disponibilizado pela faculdade, conseguimos capturar do vídeo a tomografia, o pessoal também não tocou no bebê, souberam que era um menininho porque tinha um pipizinho mumificado. Bom se ser se tivesse osso, não é? Não tocamos no bebê, conseguimos separar a parte dos ossos, fizemos a reconstrução. uma coisa muito interessante que na múmia os pais dele pintaram com uma folha de ouro a parte da pálpebra dele, queriam que ele tivesse a vida eterna, eu acho que a gente dignificou os pais, conseguimos trazer ele à vida eterna. Só não colocaram no contrato como era para ser a vida eterna, a gente trouxe. E uma coisa muito legal desse projeto, que eu vou ter que falar, é que além de fazer a reconstrução facial, nós também selecionamos, fizemos um retopo, fizemos uma reconstrução só da parte da carnezinha dele, o corpinho desidratado, imprimimos em 3D, fomos parados no aeroporto, porque o pessoal achava que era um bebê morto dentro de uma caixa, e inclusive era uma caixa de apresuntado Seara. Eu juro que eu não vi isso. A mulher do raio-x passou, pois é, e eu lá, nerd. Aí, toque, toque. Aí ela olhou para mim, abriu a boca, era uma mulher, foi extinto maternal, na hora que aflorou. Aí ela falou assim, o que tem ali? Aí eu, é uma múmia bebê, impressa em 3D. Aí ela falou, vou ter que abrir esse negócio aí. Aí abriram, viram, foi bem bacana. e assim, vai ser... Por que você acha que o pessoal não gosta que vai para o tomógrafo? Terminando, gente, assim, a gente vai fazer o primeiro, a primeira réplica em tamanho natural. Essa réplica vai deixar um molde, esse molde vai ser distribuído para quem quiser. Vamos fazer várias mostras em eventos de software livre, se as pessoas quiserem fazer. Ou seja, vamos pegar uma coisa que estava lá na PQP no Egito, foi para os Estados Unidos e estamos disponibilizando abertamente para quem quiser aprender a história. Além da reconstrução só da face, nós também estamos trabalhando no sistema de reconstrução corporal. Ah, beleza. E outras áreas que estão tangenciando, outras muitas áreas, vamos fazer a reconstrução de uma múmia andina, que também está em Curitiba. E a questão é, qualquer pessoa, para resumir, com uma câmera digital pode fazer um escaneamento 3D. Qualquer pessoa com um computadorzinho de 32, 64 bits pode fazer reconstrução facial. Qual que é o elemento principal para você fazer esse trabalho? Ter vontade de fazer, porque tudo já está aberto. Os softwares estão abertos, os tutoriais estão abertos e as pessoas que fizeram isso têm muita vontade de ver o pessoal produzindo e distribuindo esse conhecimento num círculo virtuoso de conhecimento. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Obrigada.